Boa noite, todo mundo. Vamos esperar de novo só mais cinco minutinhos aqui para dar tempo do pessoal chegar. Cinco minutinhos só e aí a gente dá uma recapitulada no conteúdo que foi passado na aula anterior, algo bem rápido e a gente entra no assunto dessa aula. Inclusive, é véspera de feriado, então imagino que todo mundo quer tomar um trago mais tarde. Eu vou fazer o seguinte, está programado para essa aula da Schopenhauer e Nietzsche, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Schopenhauer e introduzir alguns elementos da análise do Nietzsche para discutir depois os aspectos mais filosóficos, ontológicos e epistemológicos no começo da próxima aula. A próxima aula seria sobre Dillte e Heidegger, mas o Dillte é um ator bastante acadêmico, bastante não, completamente acadêmico, o foco da pesquisa dele era uma classificação das ciências humanas que acaba ensejando o desenvolvimento posterior do irracionalismo, mas como o interesse dele é muito particular e é muito mais somente em referência às consequências que vão surgir da análise que ele faz, da análise epistemológica que ele vai fazer das ciências humanas. Então eu penso em discutir o Dillte e de uma forma bem breve, focar então em finalizar a discussão sobre o Nietzsche e focar no Heidegger, porque o Heidegger é bem complicado, não só em termos conceituais, né? Ninguém escreve de jeito mais maldito que o Heidegger, nem o Heidegger, mas também no sentido de que a filosofia do Heidegger tem várias etapas, dá para a gente identificar três, da qual aquilo que a gente conhece como existencialismo se refere então somente à primeira etapa, que é a de ser e tempo. Você vai ter ali os trabalhos que, principalmente cursos e manuscritos de curso que ele vai dar durante o seu período como reitor e depois que ele deixa a reitoria de Friburgo, mas durante o período do governo nazi-fascista e o período posterior à Segunda Guerra também, que é quando surge a carta ao humanismo, que há obviamente uma continuidade, é uma explicitação de uma certa temática, mas os períodos históricos são importantes para entender o Heidegger. Então seria interessante a gente pegar, focar bastante nele, que ele é uma figura importantíssima, né? O Heidegger e o Nietzsche são basicamente os dois filósofos que dão a letra para a filosofia contemporânea continental, digamos assim, né? Como é a atual caracterização. Então vamos esperar mais uns quatro minutinhos aqui e aí a gente dá uma recapitulada, entra no Schopenhauer, discute alguns elementos do Nietzsche e deixa para ter que finalizar o Nietzsche na próxima, junto com uma discussão, eu espero, bem elaborada do Heidegger. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar por uma breve recapitulação do que a gente passou na aula anterior, que foi basicamente a discussão de que em torno, não de uma definição, mas eu vou entrar nessa questão da definição depois, mas quais são as categorias que caracterizam o irracionalismo, né? A gente viu que o irracionalismo ele não pode ser considerado somente um termo derogatório, né? Algo simplesmente um mero adjetivo, né? O que a gente tentou demonstrar é que o irracionalismo ele se constitui como uma das duas tendências fundamentais do pensamento burguês que se constitui a partir de uma ontologia empírica que se origina a partir do momento que a burguesia adentra o seu processo de decadência ideológica. A gente viu que essa ontologia empírica, ela conforma a base tanto do pensamento, que a gente pode caracterizar de um modo amplo e geral como positivista, depois eu vou explicar, retomar um pouco a diferença entre os dois, e o próprio irracionalismo. A questão fundamental que a gente chegou é que toda a filosofia burguesa, a partir de 1848, toda a gente fala de um modo muito geral, né? Sim. Obviamente toda regra tem as suas exceções. Um caso particular é o Nikolai Hartmann, né? Que o Lukács inclusive discute na sua ontologia, que é um pensador burguês, mas que escapa a essa estruturação básica da decadência ideológica. Então o que a gente vai ter, o que a gente elaborou a partir de Wittgenstein, né? Uma figura insuspeita em relação ao pensamento burguês é que você vai ter dois polos ontológicos da filosofia burguesa. O mundo empírico, né? Que se constitui exclusivamente por relações contingentes, atômicas, e no qual você não se obtém nenhum tipo de universalidade para além de regularidades empíricas, que em si mesma são contingentes. Você não tem uma legalidade, você tem só regularidades que ocorrem constantemente e que por hábito ou por um procedimento transcendental, como é no caso do Kant, a gente identifica como uma causalidade, uma legalidade. Então esse é o universo basicamente do pensamento burguês. E fora desse escopo que é extremamente limitado e que todo pensador burguês honesto vai identificar, seja o próprio Wittgenstein que vai finalizar o Tractatus dizendo que o que a gente não pode dizer, quer dizer, o que escapa do que pode ser dito nesse universo empírico, nesse mundo empírico, deve silenciar o próprio Karnap, que vai colocar aqui uma série que tudo que escapa ao mundo empírico são pseudo-problemas da filosofia, ou o próprio Kant, né? Anterior e muito superior, também tentando resolver os problemas postos pela ontologia empírica a partir da crítica da faculdade de julgar. A gente vai até tocar nisso depois. Então um dos polos é esse mundo empírico e tudo que escapa a ele necessariamente deve recair num universo místico e transcendental, que não tem nenhuma ligação com esse mundo empírico, que seria esse mundo dos fatos de relações contingentes e atômicas. Então você tem esses dois polos. O que diferencia o positivismo e o irracionalismo, e isso tem muito a ver também com a sua determinação social, né? É que o positivismo ele vai com relação, ele vai se ocupar tão somente desse mundo empírico, né? E aí o papel da filosofia, na medida em que esse mundo empírico, o único conhecimento que você pode ter dele é a identificação das regularidades, regularidades empíricas, sua descrição matemática, que acaba recaindo, acaba não, recai sempre no domínio das ciências empíricas, o papel da filosofia então vai ser meramente discutir e refletir sobre as questões relativas ao conhecimento, quais são as categorias do conhecimento desse mundo empírico. Então você vai ter o problema da indução, o problema do critério de uma legalidade, vai ter a discussão do Popper com o Carnap, né? Se é meramente a identificação de uma regularidade ou se há o critério da sua refutabilidade que também se baseia na questão da regularidade e por aí vai. E disso, né? O problema epistemológico, você vai para o problema lógico, eventualmente problema puramente semântico da questão, né? E por aí vai. Isso que a gente pode identificar de um jeito simplório, é verdade, mas me parece mais adequado, até porque é fácil de lembrar, que seria o positivismo. E a sua dimensão política, ela recai muito mais na apologia direta do modo de produção capitalista. Agora, o irracionalismo é aquele que vai se propor a não ignorar esse polo místico, esse polo irracional dessa estrutura de mundo do pensamento burguês, como abordá-lo. Mas como esse universo não pode ser abordado por métodos racionais, né? Então eles vão lançar mão de todo tipo de artifício que não seja racional, formas de conhecimento não racionais. Seja a intuição, a intuição da essência, o pensamento do ser, a analogia e por aí vai. A gente vai entrar um pouco nesses detalhes posteriormente. Então são esses dois polos fundamentais que constituem o irracionalismo. Então, ele se articula sobre essa base. A gente viu esses dois polos, eles vão dar o fundamento geral do que é o irracionalismo. E a gente também discutiu que o irracionalismo, ele sempre vai ter uma vazão prática, quase sempre, mas na grande maioria das vezes. Isso vai ficar muito claro com Nietzsche e Schopenhauer e também com Heidegger posteriormente. Na medida em que o conhecimento, o conhecimento efetivo dos fenômenos recai puramente para ciências empíricas. O que a gente chamou na aula seguinte, a tese geral da crise de identidade da filosofia, que é um cara como Dilton, partindo dessa estrutura, dessa concepção de mundo da burguesia, da ontologia empírica que a burguesia elabora enquanto visão de mundo, ele vai tentar dar uma resolução baseada numa forma muito moderada, mas pouco importa, a estrutura é a mesma moderada de irracionalismo, para tentar dar um lugar para a filosofia enquanto abrindo o campo das ciências humanas e históricas. Ele é basicamente o pai do que é aquilo que a gente chama de filosofia da vida, a Lebensfilosofia. Então, foi mais ou menos aí que a gente parou. Então, agora a gente vai entrar numa das figuras mais importantes que nós temos, mas que eventualmente será suplantado, que é o Arthur Schopenhauer. Ah, eu esqueci a questão da definição, né? Um amigo meu, que está assistindo o curso agora, por sinal, parênteses rápido, mandou um abraço para o Bruce de novo, eu fiquei aqui de toda a aula, mandou um abraço para ele, um camarada que tinha ficado, a gente tinha comentado que a gente ia dar esse curso junto, mas que ele não pôde estar participando, né? Então, fica meu abraço, Bruce, se você estiver vendo agora, se você vai ver depois, um abraço, meu camarada. Então, voltando, um outro amigo meu, o Natan, ele me cobrou uma definição de racionalismo. E eu tenho alguns problemas com relação a isso, porque vocês podem olhar, vocês podem pegar, aqui, a destruição da razão, vocês podem pegar os manuscritos aqui, que antecedem a destruição da razão, aqui, a paracrítica da ideologia fascista. Uma caralhada de coisa aqui, os escritos de Berlim, do Lukács e tal, vocês não vão encontrar uma definição, uma definição de dicionário do que é o irracionalismo. Por quê? Porque sempre vai escapar muita coisa de uma definição simples como essa, né? A gente tentou, basicamente, a minha ideia, era na aula anterior, essa definição seria a ideia da aula inteira, então a gente viu uma série de elementos se constituem que não cabem numa definição. Mas aí o Natan me cobrou um pouco, e eu me esforcei aqui para tentar dar uma definição que eu acho que é a menos errada, não tem nada de errado nela, mas, obviamente, ela não explica tudo, né? Mas ajuda, eu anotei aqui, que seria o seguinte, o irracionalismo é a perspectiva filosófica que predica a possibilidade de um conhecimento não racional da essência não objetiva da realidade. Então, mais ou menos por aí. Isso é importante, né? Porque a gente vai ver que o apelo à intuição não é um traço indelível do irracionalismo. A gente vai ver que autores que também apelam para a intuição não são necessariamente irracionalistas. Então, você tem os dois elementos. É um conhecimento não racional, que dá para chamar de intuitivo, mas que varia muito, né? Um conhecimento não racional da essência não objetiva da realidade, que é esse polo místico que a gente falou. Ele não é objetivo no sentido de que ele não tem nenhuma relação com o mundo dos fenômenos, com o mundo inteiro que a gente falou. Você nunca vai chegar até esse polo místico partindo da investigação dos próprios fenômenos. Porque o mundo empírico, ele não comporta mediações. Ele não comporta o problema da gênese objetiva de determinações novas a partir de si mesmo. Então, o que você tem é um devir constante e contingente de fenômenos atômicos, no qual uma historicidade concreta, uma gênese objetiva e um aprofundamento nos próprios fenômenos é o que está fora do escopo dessa filosofia. Então, anotem aí, pegam aí o caneto, o que vocês quiserem, botar de novo essa definição. Pode ser contestada, é minha, pode ser contestada quando quiser. Mas que eu acho que tem lá sua serventia, obviamente, ela simplifica muito, mas é que todas as definições fazem, né? Pegar o conceito de capital é o livro inteiro, né? Os três livros inteiros. Mas vamos lá, de novo. O irracionalismo é a perspectiva filosófica que predica a possibilidade de um conhecimento não racional da essência não objetiva da realidade. Pronto. É isso. Então, aqui já pegamos aqui uma recapitulação. Vamos entrar, então, no Schopenhauer. Só um minuto. O Schopenhauer é uma figura interessante, especialmente porque ele é um contemporâneo mais jovem de Hegel e a sua principal obra, O Mundo como Vontade, como Representação, ele é quase contemporâneo à ciência da lógica do Hegel, um pouco posterior. Então, o que é interessante é que o Schopenhauer ele se desenvolve filosoficamente e escreve a sua principal obra anteriormente a 1848, que é o momento em que a burguesia, ela entra na sua decadência histórica, na decadência ideológica como o Lukács colocou. Só que o Schopenhauer, por que ele consegue fazer isso? Ele consegue. O objetivo dele sintetiza isso. Por causa da posição muito particular dele, que diferente de um cara como o próprio Hegel, como Fisch, o próprio Schellen, que tinham que trabalhar para viver, que foram preceptores, o Schopenhauer era um grande burguês, era alguém que vivia de renda naquele período. Então, ele podia se manter relativamente afastado dos conflitos sociais que mobilizavam a filosofia, tanto do Fisch, quanto do Hegel, quanto do jovem Schellen, Goethe, por aí vai, e basicamente, não digo absurdo, mas sintetizar os elementos que na decadência ideológica da burguesia vão se explicitar completamente. É o caráter bastante pusilânime da burguesia alemã. Então, isso também demonstra que aquela periodização que muitas vezes colocam, primeiro positivismo, depois relativismo, depois existencialismo, estruturalismo, não tem nada a ver. O Schopenhauer, ele é anterior ao positivismo, ponto. Mesmo porque o nome dessas tendências importa muito pouco. Porque se a gente for ver, o Conte ele também é antecedido em muitos elementos ali pelo Bentham, especialmente na filosofia social dele. Bentham é anterior à decadência ideológica. Então, fica muito toso com essa periodização. Inclusive, porque bota numa mesma linha de continuidade tendências que têm funções distintas, como a gente falou. O positivismo, como a gente caracterizou, de uma forma ampla, não como um movimento histórico específico ali do Augusto Conte e a sua igreja, né? Como esse movimento histórico, assim, que vai do Bentham, o Conte, Herbert, caralho, 4, chega no Wittgenstein, filosofia analítica contemporânea, eles têm a função de ser uma apologia direta do capitalismo. Tanto que os países onde o positivismo se desenvolveu e se tornou a tendência dominante eram aqueles que tiveram a transição, uma transição normal do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, que é o quê? Inglaterra e a França, basicamente. A Inglaterra vai dominar o empirismo inglês e, na França, o positivismo do Conte, do Tain e vários outros, né? Obviamente, você sempre vai ter elementos irracionalistas nesses dois países, mas domina o empirismo e o positivismo, porque são países no qual você tem um capitalismo plenamente formado, com um desenvolvimento histórico, assim, a via clássica do desenvolvimento do capitalismo. Já na Alemanha e na Itália, você vai ter uma predominância de tendências irracionalistas, que é o que a gente coloca uma via prussiana, né, que o Lenin coloca, que é um desenvolvimento do capitalismo que ele tem que entrar em conciliação com os elementos feudais que lá existiam, né? Então, eles ocupam funções diferentes. E por que você vai ter no irracionalismo uma crítica indireta do capitalismo? Porque essa formação particular capitalista na Alemanha ou na Itália, ou também no Japão, por não ser o capitalismo liberal clássico, laissez-faire, na Inglaterra e da França, ele vai ter que se colocar em oposição àquele, especialmente no momento em que as nações se alçam à etapa imperialista do seu desenvolvimento. Então, essa oposição vai se dar no sentido de que a forma particular de capitalismo pela via prussiana, os ideólogos não identificam aquilo como capitalismo, eles assim como desenvolvimento particular, e opõem aquela formação atrasada, basicamente uma apologia do atraso histórico, contra as formações do capitalismo da via clássica. Então, é só você ver que os nazistas se colocavam como anticapitalistas, né, o próprio Heidegger, o Nietzsche, um grande crítico do capitalismo, especialmente do capitalismo liberal britânico, e por aí vai, né? Então, essa periodização, ela escapa todos os elementos muito importantes. Então, eu sugiro não utilizar pra absolutamente nada. Joga fora. Deixa muita coisa de fora, não pega as distinções concretas e tá simplesmente errada, porque como Schopenhauer, uma das figuras mais importantes do racionalismo, ele antecede completamente o positivismo nessa periodização. Então, essa ideia, assim, sei lá quantas etapas das contras-revoluções burguesas, não nos ajuda em quase nada. né? Então, vamos entrar, então, de volta na discussão do Schopenhauer. Por um lado, o Schopenhauer, ele consegue sintetizar esses elementos que só vão desabrochar os elementos mais pusilâmias e decadentes da burguesia alemã, antes mesmo da decadência ideológica, contudo, o Schopenhauer, antes de 1848, ele é praticamente um professor irrelevante, né? A gente sabe das histórias que as salas de aula do... eles... o Schopenhauer dava aula na Universidade de Berlim por um período, lado a lado ao Hegel. E a gente sabe das histórias que as aulas do Hegel estavam sempre cheias e tal, aquela balborde e ninguém ia lá ver o Schopenhauer. Então, o Schopenhauer, de fato, a popularidade dele, não coincidentemente, só vai realmente ter um efeito e ele se torna, talvez, o filósofo singular mais importante da segunda metade do século XIX na Alemanha, né? Justamente após 1848, quando ele lança uma reedição do seu livro O Mundo como Vontade, como Representação. Então, esse é um elemento importante do Schopenhauer. E a gente voltando um pouco, eu tinha falado anteriormente que eu não ia entrar em detalhes na dimensão específica histórica, os eventos específicos históricos que vão determinar o irracionalismo, apenas na medida em que isso nos dá uma base para compreender a vazão prática que aquele arcabouço categorial e ontológico que a gente determinou que constitui o pensamento irracionalista, para a gente identificar qual a vazão prática que ele vai ter a partir daí. Então, no caso do Schopenhauer e no caso da Alemanha, o que vai ter é o fracasso da revolução, que era uma revolução democrática, a gente tem que era uma revolução democrática, burguesa, de 1848, no qual a burguesia estava associada ao proletariado e justamente por medo de uma sublevação e de uma dominação do próprio proletariado, vai trair aquela revolução e vai se associar com os elementos mais atrasados da aristocracia fundiária alemã, que são os Junkers. Então, nesse período, você tem um momento de... um pessimismo gigantesco com relação à vida social, que já era algo que existia, digamos assim, inúncia no pensamento alemão, porque a burguesia alemã sempre foi muito mais... principalmente pela falta de unificação nacional que você tinha na Alemanha, o atraso do desenvolvimento do capitalismo lá, sempre foi uma burguesia muito mais retraída. Inclusive, aqui ó, primeira referência, um livro muito interessante para a gente entender, de um viés ideológico, como a burguesia alemã é muito mais retardatária e pusilânime do que a burguesia francesa, por exemplo, é esse livro aqui, ó. Alemanha e a Revolução Francesa, do Jacques Dross. Isso é um clássico, é o melhor livro sobre o assunto. E ele mostra como, na Alemanha, a reação à Revolução Francesa, mesmo aqueles que, em tese, apoiavam a Revolução Francesa, como o Schiller, o Goethe, eles vão ter, no momento em que a Revolução mostra o seu lado mais brutal, né, e basicamente inevitável naquele momento, eles vão se retrair muito e propor, então, quase todos, isso é uma tendência quase universal, os mais reacionários não, né. Eles vão propor o quê? Que é necessário antes uma revolução do espírito, uma revolução da consciência, no caso do Schiller, guiada por uma educação estética, para então que a transformação política possa ser realizado. Então, é basicamente o contrário, que é, de certa forma, as bases concretas do idealismo alemão postas aí, né. Então, isso a gente vai ver, na burguesia alemã, esses elementos que depois vão desaflorar completamente. Então, após o fracasso da Revolução, o sentimento geral é de completa impotência, né. Inclusive, né, o melhor coisa que a gente pode fazer é ler aqui, essa edição, inclusive, essa edição aqui, muito legal da expressão popular, com a tradução da Lívia Cotrim, que da Gazeta Renana do Marx, no qual ele está escrevendo, enquanto uma liderança política dessa revolução, na ala proletária da Revolução Democrática de 1948, na Alemanha. Então, é um negócio perfeito para a gente ver a traição da burguesia, a sua própria revolução, a partir do seu temor com relação ao proletariado, né. Então, você tem esse pessimismo gigantesco, é aí que o Schopenhauer se impõe, né, ele que já sintetizava a impotência da burguesia alemã, antes mesmo da decadência ideológica, a partir, então, do fracasso da revolução, que ele vai desabrochar completamente como filósofo mais importante daquele período. Tanto dentro quanto fora da universidade. Dentro, um pouco menos. Mas o Schopenhauer, ele não deixa de ser discutido dentro da universidade também, né. O Kuno Fischer, que é um neocantiano, neo-hegeliano, neocantiano, mas um dos grandes historiadores da filosofia mesmo, especialmente da filosofia moderna, ele vai dedicar um volume inteiro ao Schopenhauer. Então, o Schopenhauer também era discutido pelos neocantianos. Você tem toda uma discussão em torno da questão do pessimismo na filosofia alemã, no qual vai intervir, inclusive, o Eugendurin, né, aquele cara que o Engels trucidou, que a gente só lembra dele hoje em causa do Engels, mas é uma figura muito importante, inclusive lida pelo Nietzsche, né. Então, Schopenhauer vai ter uma importância fundamental a partir do pessimismo. E esse pessimismo era justamente o quê? Eu vou citar o Lukács aqui, que é mais fácil, né. Na última aula eu citei bastante, eu vou citar mais os autores, tanto o Lukács como os textos originais, seja do Schopenhauer, do Nietzsche e do Heidegger, porque eu acho que é importante ter essa leitura, né, pra gente, porque o que a gente mais vê, tanto em artigo quanto em aula, é o pessoal falando assim, sei lá, o Pondé, falar, ah, porque o Marx fala isso, isso e aquilo e tá errado, por isso e isso, não cita uma vez, não cita uma frase, não cita uma palavra. E aí, quer sintetizar filosofia? Ah, vai te catar, né. Então, por isso que eu faço esse recurso à leitura. Eu espero que não seja muito maçante. Então é, vamos lá, ler aqui o Lukács. Aqui é uma citação que tá, não coloquei a página, vocês me desculpem, mas tá aqui num desses manuscritos, que é para a crítica da ideologia fascista, que são manuscritos preparatórios para a destruição da razão. Um da década de 30, do começo da década de 30, acho que é 31 e o outro de 41, 42, né, que são textos de que o Lukács, ele deixou em formato de manuscrito, ele tá basicamente acabado, isso eu não consigo publicar, mas que preparam e que tocam em elementos que às vezes a própria destruição da razão não aborda com tanta profundidade algumas coisas. A destruição da razão, obviamente, até porque tá traduzido, é o fundamental. Mas vamos voltar aqui. Como que o Lukács coloca a questão do pessimismo do Schopenhauer com relação à determinação social da burguesia alemã? Aqui, ó, abre aspas. Evidente que tal filosofia, com todo o seu pessimismo, justamente por seu pessimismo radical, poderia tornar-se uma filosofia de consolo para a burguesia depois de 1848. Após o colapso de todas as esperanças em uma ordem social, alçada sem esforços correspondentes aos desejos sociais, especialmente porque o colapso teve lugar devido às próprias ilusões, debilidades, devido aos próprios erros e covardia, foi extremamente reconfortante ouvir da boca de filósofos competentes que toda ação humana, desde a criação do mundo, baseia-se em ilusões, que todo o esforço humano desde sempre fracassou, que o fracasso atual não é a consequência de erros específicos, reparados através de duras autocríticas, nem que aconteceu devido à própria covardia, que teria de ser transformada em coragem por dura autoflagelação, mas foi causada por uma necessidade mística da essência do mundo. Então a gente vê aqui por que as razões do pessimismo da filosofia de Schopenhauer se tornarem tão dominantes naquele período. Inclusive o Lukács tem um texto que não só não está traduzido, como ele está em formato de manuscrito, ainda não foi nem publicado, mas que chama de Feuerbach e a literatura alemã. Mas o tema principal é a passagem de filósofos e escritores da perspectiva democrática do Feuerbach para o Schopenhauer. Um exemplo clássico disso é o Richard Wagner. O Richard Wagner que participa das revoluções de 1848, mas que eventualmente ele passa a adotar como a sua perspectiva a filosofia de Schopenhauer. Então esse é um caso muito particular e importante dessa transição, mas que o Lukács demonstra muito bem uma tendência geral daquele período. E aí essa questão do pessimismo de Schopenhauer, como não poderia ser distinto, ele se funda em muitos aspectos na ontologia empírica no qual ele se baseia. Inclusive tem vários autores, tem o que é o Giuseppe Invernisi, que ele tem um livro só sobre o pessimismo alemão, está em italiano, o pessimismo, il pessimismo tedesco, que ele coloca que praticamente o pessimismo de Schopenhauer se baseia essencialmente numa análise puramente empírica das questões que ele observa no mundo. E justamente da perspectiva da burguesia não podia ser diferente. Só qual que é o fundamental? E depois a gente vai mostrar a relação do Schopenhauer com o Kant, a gente discutiu bastante o Kant na aula anterior, porque a gente se baseou muito na elaboração do próprio Kant acerca da ontologia empírica e acerca da sua esquematização pelo entendimento, que se torna, seja pela esquematização do entendimento que ele coloca, seja pela análise puramente empírica de um Hume, mas se torna um paradigma da cientificidade contemporânea no pensamento burguês. Mas então, justamente o pessimismo, quando você olha empiricamente para a realidade, você elimina o que dessa realidade? Você elimina toda a possibilidade de deduzir, de aprender a gênese dos fenômenos. Obviamente que é o fundamento da ontologia empírica, você só tem fenômenos atômicos e puramente contingentes, irregularidades que em si mesmo são contingentes. Todas as coisas más, basicamente, do mundo, elas permanecem inexplicáveis por si mesmas. Elas aparecem como puros fatos, como fatos empíricos a partir do qual você não consegue elaborar uma gênese. E o que essa gênese indicaria, basicamente, seria que esses fenômenos particulares que ele analisa têm a sua gênese no modo de produção capitalista, são específicos do modo de produção capitalista e, se não o são, são radicalmente transformados pelo modo de produção capitalista. Você nunca vai ter, por exemplo, o próprio Marx coloca, né? A fome, né? Você tem fome que você sacia comendo com as mãos e com os dentes carne crua e outra que você come com garfo e faca, né? Você sacia com garfo e faca. Então, mesmo determinações e fenômenos são anteriores ao capitalismo, sofrem transformações radicais a partir da instauração de um novo modo de produção. Então, isso escapa, fundamentalmente, da análise do Schopenhauer. Mas vai além, né? O principal, e esse é um outro elemento que a gente discutiu, é... O principal que a gente discutiu, no que, como se articula a decadência ideológica da burguesia e qual que se torna, basicamente, a principal necessidade ideológica da burguesia. A partir do momento em que o proletariado se coloca como agente histórico e a burguesia adentra a sua etapa de decadência ideológica, é, basicamente, você eliminar qualquer possibilidade de compreensão científica e objetiva do desenvolvimento histórico. Por quê? Porque tal compreensão do desenvolvimento histórico levaria à conclusão de que o capitalismo é um modo de produção transitório, é uma etapa transitória na evolução humana, e, enquanto tal, deve ser superado. E, com a sua superação, isso acarretaria na destruição, né? Basicamente, na destruição da burguesia enquanto classe, não necessariamente enquanto indivíduos. Então, obviamente, a burguesia não pode tolerar uma tal conclusão. Torna-se uma necessidade ideológica eliminar completamente qualquer compreensão concreta científica e objetiva do desenvolvimento histórico. Na contramão disso, você está o Marx falando que só reconhecemos uma ciência, a ciência da história, tanto na natureza quanto na sociedade. Então, a contramão disso é como isso se coloca. E, no Forba, o grande elemento, um dos grandes objetos de polêmica que ele tem é contra o conceito de historicidade do Hegel. Ele polemiza diretamente com o Hegel. E não só ele. Após 1848, por um largo período de tempo, o grande alvo das polêmicas filosóficas era o Hegel. Seja por conta da sua filosofia da natureza, que, obviamente, é uma das partes mais caducas da sua filosofia, realmente, mas também a sua filosofia da história, também a filosofia do direito. O Losurdo, ele tem um livro que se chama, também não está traduzido, mas é fenomenal. Se não for o melhor livro dele, é um dos melhores. É esse ou esse aqui que ele tem sobre Nietzsche, que é muito bom também, que se chama De Hegel a Bismarck. Ele vai mostrar como o ataque a Hegel, que você tinha na filosofia alemã, especialmente ele vai focar muito no Rudolf Heim, que escreve uma monografia sobre o Hegel e sobre o desenvolvimento filosófico do Hegel, criticando, obviamente, extremamente crítico, vai surgir muito a partir da luta da burguesia contra o próprio proletariado. Miravam o Hegel com a intenção de atingir o proletariado, porque viam no proletariado, de certa forma, e com razão, formas de continuidade com o caráter revolucionário, o elemento revolucionário da filosofia do Hegel, que o próprio Hegel, no cumprimento da sua filosofia, tende a eliminar. Isso é uma questão para outro momento. Então, o Schopenhauer, um dos objetivos fundamentais dele é negar completamente toda a historicidade. E como a gente viu também na última aula, a maneira mais que se encontrou, lembrando que a gente usa algumas expressões aqui que podem dar ideia de um certo maniqueísmo, de uma certa intencionalidade, não é o caso. Uma necessidade social, os agentes não necessariamente têm noção das forças que estão por trás e muito menos as conclusões que eles chegam a partir daí. Fazem, mas não sabem, como coloca o Marx. Então, só esse aviso. A maneira que se encontrou o pensamento burguês para combater uma compreensão científica da história foi a partir da instalação, instauração da ontologia empírica. Como a gente viu, ela não pode comportar nenhuma historicidade, ela não pode comportar a gênese de determinações novas a partir de si mesmo. Você vai ter somente um fluxo contínuo e contingente de fenômenos atômicos. E isso fica muito claro no próprio Schopenhauer, na sua discussão do mundo como representação. E a gente vê, eu mencionei o Kant anteriormente, o Schopenhauer se apoia muito no Kant, mas o próprio Kant, que foi um dos grandes filósofos do período revolucionário da burguesia, e o Kant era um revolucionário, não se enganem, apesar de alguns elementos bastante reacionários da sua filosofia, o próprio Kant reconhecia a impossibilidade de você desenvolver uma compreensão científica da historicidade a partir da esquematização dos fenômenos pelo entendimento. Então, nos escritos sobre a historicidade que ele tem, ele vai lançar a mão da faculdade do juízo, para você poder conceber, ainda que de uma maneira não objetiva, um fluxo, um desenvolvimento histórico. O Schopenhauer elimina isso completamente. Então, a gente vê como a ontologia empírica é, entre outras coisas, fundamental para você tentar combater a perspectiva histórica concreta. No caso do Schopenhauer contra o Hegel e, posteriormente, no caso do Nietzsche, contra Marx. Mesmo que o Nietzsche nunca tenha lido Marx, mas isso a gente deixa para um pouquinho depois. Então, o que a gente vai ver no Schopenhauer como uma síntese muito grandiosa do pensamento burguês decadente é a eliminação da historicidade na forma de uma apologia, e no caso do irracionalismo, indireta do capitalismo. Ele vai pegar os elementos que aparecem empiricamente no capitalismo e, na medida que você não consegue aprender a sua gênese, ele vai transubstanciar ontologicamente essas determinações em determinações eternas da própria natureza e que derivam, como a gente vai ver depois, da própria vontade, que constitui a essência do mundo. E aqui eu cito Schopenhauer no livro 1 do Mundo como Vontade e Representação, Página 467. Olha o que ele vai falar, por exemplo, de uma dessas determinações do capitalismo, que é o egoísmo, esse egoísmo visceral e animalesco que o capitalismo instaura nos indivíduos. É só a gente olhar o que está acontecendo na política, basicamente. A maneira como Schopenhauer vai transubstanciar ontologicamente essas determinações típicas do capitalismo, no caso, a citação aqui do egoísmo. Olha o que ele vai falar aqui. A própria natureza, em toda parte sempre verdadeira, dá a um indivíduo originária independentemente de qualquer reflexão esse conhecimento simples e imediatamente certo. Ora, a partir das suas mencionadas determinações necessárias, explana-se o fato de que cada indivíduo que desaparece por completo e diminui ao nada em face do mundo sem limites faz, no entanto, de si mesmo o centro do universo antepondo a própria existência e o bem-estar a tudo mais. Sim, do ponto de vista natural, está preparado para sacrificar qualquer coisa, até mesmo para aniquilar o mundo, simplesmente para conservar mais um pouco o próprio si mesmo, esta gota no meio do oceano. Eis aí a mentalidade do egoísmo, o qual é essencial a cada coisa da natureza. Veja que o Schopenhauer não está nem colocando só como uma determinação antropológica. É uma constituição essencial da própria realidade. O termo natureza que ele coloca aqui é de origem kantiana e se refere basicamente à totalidade dos fenômenos do mundo externo. Não é natureza, natureza orgânica, inorganica. A totalidade dos fenômenos do mundo externo esquematizados pelo entendimento é o que o Kant entende por conceito de natureza. Basicamente, o objetivo da crítica da razão pura é estabelecer a possibilidade de uma ciência da natureza. Então, isso que o Schopenhauer está falando. O egoísmo aqui, basicamente, é uma determinação essencial da própria realidade. E o que é interessante colocar também é que... E aí a gente tem outra fundamentação do irracionalismo, que é, como a gente viu também anteriormente, é o aristocracismo, uma concepção aristocrática da filosofia e da vida como um todo. E como o Schopenhauer coloca ela? O Schopenhauer não vai cair tanto no aristocracismo epistemológico, como a gente viu. Deixa eu dar uma recapitulada nisso. E o que a gente viu, o quê? Basicamente, você tem o mundo empírico e o polo místico e irracional deste. E no qual, de fato, o que importa realmente, como o próprio Wittgenstein coloca, o que importa, de fato, se situa nesse polo místico. Contudo, na medida em que não é possível conhecê-lo por vias racionais, e vias racionais, quer dizer, por uma investigação das mediações e conexões objetivas, e se são objetivas, estão ao alcance de todos que se dediquem suficientemente à tarefa, seu objetivo está disposto para qualquer um. Independe da nossa consciência. Seu objetivo está lá para ser aprendido por qualquer um que tenha a dedicação necessária para isso. Ponto. Mas, na medida, então, que esse polo místico está cindido de uma maneira intransponível com relação ao mundo empírico, a única forma de conhecimento que você pode ter é uma forma de conhecimento não racional e que deriva, essencialmente, de uma forma de introversão subjetiva. No caso, geralmente, cai e aparece como intuição. Mas aí, sempre é posto, se isso depende da subjetividade, e a subjetividade é uma característica individual, nesse caso, ela só pode ser acessada por alguns poucos. E o que a gente vai ver é que esse aristocratismo vai surgir de várias formas distintas. Ele pode começar de uma maneira mais geral e o Schopenhauer, a gente vai ver, ele está muito próximo do romantismo ainda, ele vai falar que só o gênio, o gênio artístico, no caso, tem acesso a esse conhecimento, pode ver para além do véu de Maia, mas depois isso vai chegar em conclusões um pouco mais sinistras. A gente vai ver que depois desse conhecimento, ele só vai estar disposto a alguns, só aqueles que pertencem a uma certa raça, aqueles que pertencem a uma certa comunidade racial, basicamente. Posteriormente, vai se desenvolver dessa forma. Então, olha o que o Schopenhauer vai colocar. Ele botou o egoísmo, que é o egoísmo burguês, basicamente, da vida cotidiana, como uma essência fundamental de toda a realidade. Mas olha como o aristocracismo dele vai se objetivar. O Schopenhauer, como a gente viu, o pessimismo dele coloca o quê? Que toda ação na vida, na vida prática, é fútil. Isso é uma filosofia prática, não se engano. Ele negar, ele rejeitar a vida prática é uma filosofia prática. Como eu falei antes, todo o irracionalismo vai ter uma vazão na questão prática, na práxis, digamos assim. Então, esse egoísmo da vida prática que o Schopenhauer, no seu pessimismo, rejeita, ele também vai ser rejeitado. O que o Schopenhauer vai colocar antes é que o verdadeiro egoísmo, aquele que toca na essência das coisas, é um egoísmo de um modo mais sublime. O Lukács usa essa expressão sublime, que ele implica o quê? Nessa retirada completa da vida social, que predica a futilidade da ação social, então uma retirada da vida social para uma contemplação piedosa, basicamente, dos horrores do mundo, que era a posição do próprio Schopenhauer como um rintista. Basicamente, na vida dele, ele fez muito pouca coisa. O Lukács, ele descreve isso de uma maneira bem interessante. Então, eu vou citar aqui o Lukács sobre esse modo, como esse egoísmo sublime do Schopenhauer, que veja que é diferente do egoísmo predicado, digamos assim, pela escola austríaca, que coloca que não, que é a ação egoísta que basicamente gira a roda do mundo. Então, esse egoísmo burguês da vida prática é valorizado. No Schopenhauer, não. O egoísmo autêntico para ele é aquele que implica na retirada completa da vida social. E nisso, como a gente discutiu antes, refletindo a posição da burguesia alemã na sua época, que estava completamente solapada pelos elementos da aristocracia fundiária. Então, aqui eu cito o Lukács na página 187, aqui da Destruição da Razão, que, lembrando, ela tem a mesma paginação que a edição em alemão das obras completas, completas não, das obras do Lukács, e a mesma paginação. Então, ajuda bastante. Então, eu cito aqui o Lukács. Essa oposição criada por Schopenhauer entre dois tipos de egoísmo é um dos traços mais refinados de sua apologética indireta. Em primeiro lugar, ele confere a essa conduta a consagração do aristocracismo dos homens lúcidos por oposição ao apego cego da plebe ao mundo das aparências. Em segundo, essa elevação acima do egoísmo ordinário, precisamente graças à sua universalidade sublime, cósmico-metafísica, não se vê a nada obrigada. Ela difama as obrigações sociais e coloca em seu lugar efusões sentimentais vazias, sentimentalidades que, em certos casos, podem ser compatíveis com os maiores crimes sociais. Então, a gente vê como o aristocracismo do Schopenhauer também se objetiva de uma forma a partir da sua ontologia empírica, como a gente viu. Ele basicamente transubstancia fenômenos empíricos do capitalismo como essências da própria realidade. E a relação com Kant é muito importante. O Schopenhauer é um grande crítico do idealismo alemão posterior de Kant. Especialmente Fitch, Schelling e, sobretudo, Hegel. O Schopenhauer, na verdade, ele se coloca como o único discípulo e continuador de Kant, especialmente no que se refere ao conhecimento da coisa em si. O Schopenhauer vai elogiar Kant justamente por operar essa distinção entre o mundo empírico e o mundo da coisa em si, que, no caso do Schopenhauer, da filosofia burguesa decadente, é esse polo místico que, no caso do Schopenhauer, é a vontade. Mas que pode ser o ser de Heidegger, o místico do Wittgenstein, a vontade de poder do Nietzsche, o mundo da vida do Spengler e por aí vai. Mas é importante também a gente identificar que a coisa em si do Kant não é um polo irracional como é esses outros que a gente discutiu. Pelo contrário, o Lenin o tempo todo coloca que a coisa em si no Kant é a oscilação que ele tem rumo ao materialismo. E do que? A coisa em si é justamente aquele polo que engendra os fenômenos propriamente. Ela não pode ser conhecida de fato, mas ela é esse elemento que, diferentemente do que coloca o Wittgenstein no polo do positivismo é algo místico ou que no cara tem um pseudo-problema e por aí vai, ele é algo existente, ele é um problema a ser reconhecido. Inclusive, a coisa em si, a discussão em cima da coisa em si foi o que mobilizou o primeiro desenvolvimento do idealismo alemão que culmina no Fichte. Começa ali com alguns críticos do Kant, mas passa pelo Heinrich e culmina com o Fichte. Aí do Fichte tem o Schelling e aí o Hegel. Então, há uma diferença muito grande entre a ontologia empírica e a coisa em si, desculpa, a coisa em si do Kant é a vontade mística do Schopenhauer. E outro elemento que torna o Schopenhauer importante, a partir novamente da ontologia empírica, que é o mundo como representação que ele coloca, no próprio título da grande obra dele você tem esses dois polos, o mundo como representação, o mundo empírico, e o mundo como vontade, sendo esse o polo místico, a essência na qual reside o mundo empírico, um elemento muito importante do Schopenhauer que a gente também discutiu na anterior, é que o quê? Essa ontologia empírica do Schopenhauer permite que o pensamento burguês aceite de maneira completamente não problemática os resultados empíricos das ciências da natureza. E como a gente viu antes, o desenvolvimento da ciência da natureza é uma necessidade do capitalismo, da reprodução ampliada do capital. As ciências constituem uma força produtiva. Então, a filosofia burguesa após 1848, ela não pode simplesmente renegar as ciências como fazia o pensamento religioso anterior, como o José de Maistra que a gente mencionou. Então, o que acontece é o quê? Com a ontologia empírica, você consegue aceitar os resultados puramente empíricos da ciência ao mesmo tempo que você é capaz de represar as consequências ontológicas da ciência da natureza e promover o misticismo como o caso do Schopenhauer. Você aceita os resultados empíricos ao mesmo tempo que você promove o misticismo até queria... Não vou fazer isso, não. Não vai demorar muito. Eu até queria pegar que tem uma citação do Wittgenstein que ele fala literalmente isso. Wittgenstein, como a gente sabe, é o cara que basicamente dá o rumo à filosofia analítica propriamente. E ele fala assim que mesmo que todas as questões das ciências fossem respondidas, isso não representaria nada. Nenhuma questão realmente fundamental teria sido respondida com isso, que é basicamente o que a gente observa também no Schopenhauer. Ele aceita, ele é um cara que, de uma maneira diletante, claro, mas ele estuda a ciência do seu tempo, ele tem um conhecimento aproximado, bem mais que o irracionalismo posterior, mas ao mesmo tempo ele consegue aceitar no nível empírico o resultado dessas ciências e promover o misticismo da vontade dele. A partir da eliminação de todas as mediações concretas, a partir da eliminação, como a gente falou, de toda a indagação sobre a gênese dos fenômenos, que também é o fundamento da própria historicidade. Inclusive, isso é uma coisa que o Engels fala, e o Lukács, o Lukács sempre pega essa citação, é muito boa, é na dialética da natureza. Inclusive, um colega meu, um amigo meu, Nathan, que eu mencionei, que ele me cobrou para eu dar aquela definição de irracionalismo, ele está dando um curso, ele vai dar um curso sobre a dialética da natureza do Engels, vale a pena ir atrás, Nathan Oliveira, dialética da natureza, vocês pesquisam, acho que vocês vão encontrar, bem bacana. Mas então, o que a gente vai ver, e novamente, lembrando, os dois polos constitutivos da filosofia burguesa, o Engels vai delinear isso muito bem, uma citação que o Lukács sempre coloca, mas que eu cito aqui para vocês também. Vou anotar aqui, eu não estou anotando as referências para dar para vocês. Olhe o que o Engels fala. Mostra-se aqui, de maneira tangível, qual é o caminho mais seguro da ciência da natureza para o misticismo. Não é a exuberante teoria da filosofia da natureza, no caso ele faz referência ao Hegel, a filosofia da natureza do Hegel aqui. Não é a exuberante teoria da filosofia da natureza, mas o mais vulgar empirismo que despreza qualquer teoria e desconfia de todo pensamento. Então, o Engels colocando aqui é muito claro. Ele não coloca da mesma forma que eu estou colocando aqui, mas que é basicamente isso. Você tem um mundo empírico e você tem um polo místico que sempre vai estar à base dele na medida em que esse mundo empírico não comporta as mediações e conexões concretas que explicariam a gênese dos próprios fenômenos. Como a gênese dos fenômenos não pode ser explicada, ela deve recair nesse mundo místico, no caso do Schopenhauer, o mundo como vontade. Então, o que a gente vai ver, e o Schopenhauer ele é muito claro sobre isso, eu quero citar ele aqui. E vale lembrar que é interessante observar o quão claro o Schopenhauer é e como o nível filosófico dele é relativamente alto, especialmente em comparação e racionalismo posterior. Ele, obviamente, ele não era um grande leitor de Hegel, ele não jamais conseguiria se obrigar a ler Hegel e tanto ódio que ele tinha, mas a gente vai ver, por exemplo, essa citação que eu vou colocar para vocês, como ele tem um conhecimento aproximado da questão da força e exteriorização que aparece no Hegel, tanto na fenomenologia quanto na lógica. E eu vou colocar aqui para vocês essa citação. Então, olha o que o Schopenhauer fala sobre a impossibilidade de ter um conhecimento científico da essência íntima dos fenômenos. A essência íntima, no caso, seria qual que seria, qual que seriam os mecanismos, as determinações objetivas que tendencialmente produzem os fenômenos do mundo enquanto tal. Olha o que ele fala. Está dando para acompanhar aí, pessoal? Está de boa? Me responda aí, eu estou lendo aqui o chat. o chat está pequeno, estou gostando. É pouco, menos conversa paralela no chat. Valeu, Matheus. Bacana. O comentário está ajudando, mas vamos focar aqui na aula. Depois, a gente pode deixar a discussão para o Moodle, é melhor. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu vi que o Ciro propôs, vamos deixar as questões no Moodle, eu faço o seguinte, na última aula, que tem um tema mais experimental, é verdade, eu quero experimentar algumas coisas, algumas teses próprias, minhas, que inclusive vou aceitar várias críticas ali, mas como é uma aula mais experimental, essa última, eu quero deixar, então, para responder algumas questões que eu vou achar mais legais, vocês estão, vocês vão estar sujeitos à minha vontade absoluta, mas vocês deixam as questões ali no Moodle, que eu faço uma seleção delas e tento dar uma resposta na última aula, tá? Então, vamos voltar, onde é que eu estava? Citação do Schopenhauer sobre a impossibilidade de ter um conhecimento da essência íntima das coisas, então, vou citá-lo aqui, O Mundo com a Vontade de Representação, página 153. Abre aspas. Mas não recebemos por aí, quer dizer, pela investigação empírica dos fenômenos, não recebemos por aí a mínima informação sobre a essência íntima de nenhum daqueles fenômenos. Essência que é denominada força natural e se encontra fora do âmbito da explicação etiológica, que se chama lei natural, a constância inalterável de entrada em cena de exteriorização de uma força sempre que suas condições conhecidas sejam dadas. A definição que ele trabalha de lei natural aqui, enquanto exteriorização da força, é muito parecida com a de Hegel. E, se a gente limar um pouco os elementos idealistas, é muito próximo do que o Marx coloca, o caráter tendencial de uma legalidade. Vou abrir um parênteses aqui, rapidinho. O Marx é o primeiro cara, o Hegel já coloca isso, o Marx é o primeiro cara para dar uma definição das leis, tanto naturais quanto sociais, como tendências. Isso é muito fundamental, porque no pensamento positivista, no empirismo, que trabalha só com uma regularidade constante de fenômenos, você não tem uma tendência. Você é o quê? Se há um fenômeno A, então há um fenômeno B. E sempre é assim, para a mesma causa, a mesma consequência. Sempre não seja uma regularidade. Então você não tem a característica de uma tendência, quando o Marx coloca a lei tendencial da queda da taxa de lucro. Não é simplesmente A mais B, por exemplo, ou então é oferta e demanda, que vai determinar o preço de mercado. Você tem uma tendência que deriva de determinações objetivas que produzem os fenômenos a partir de um conjunto de determinações que possibilitam ou inibem essa produção dos fenômenos. Então você vê aqui que o Schopenhauer coloca isso de uma maneira relativamente correta, que mostra o alto nível que ele tinha e como daí é escada baixa. E por uma necessidade objetiva. Cada vez mais que o capitalismo entra numa crise, o Schopenhauer responde a uma crise, o Nietzsche responde a uma crise, o Heidegger responde a uma crise. você tem a crise do capitalismo vai se aprofundando e a gente como coloca o mesário chegou num momento de crise estrutural do capitalismo as defesas do capitalismo seja direto ou indireto vão funcionar cada vez mais grotescas e o nível filosófico fundamentalmente vai cair. É daí que surgem por exemplo o cara como Alava de Carvalho ou o Alexander Duguin ou o Steve Bannon ou o que mas o que também não nos deve fazer ignorar esses pensadores e não levar eles a sério no sentido de serem forças que têm que ser combatidas por mais que seja baixo o nível filosófico. Vamos lá então retornando aqui a citação. Semelhante lei natural com as condições de entrada em cena em um determinado lugar em um determinado tempo da exteriorização de uma força sempre os homens seriam dados. A força mesma que se exterioriza a essência íntima dos fenômenos que aparecem conforme aquelas leis permanece um eterno mistério algo completamente estranho e desconhecido no que se refere tanto ao fenômeno mais simples quanto ao mais complexo. Obviamente a essência íntima das coisas jamais pode ser aprendida por uma ontologia empírica que pode tão somente registrar regularidades e registrar matematicamente as regularidades. Então o que o Schopenhauer vai fazer é que a essência íntima das coisas é a vontade. A coisa em si que ele pega do Kant é essa vontade mística e cega que basicamente determina o mundo e por ser completamente cega ela vai engendrar aqueles fenômenos que maus digamos assim o termo que o próprio Schopenhauer coloca os fenômenos que geram sofrimento basicamente e como o Schopenhauer deduz isso e aí também interessante que o Schopenhauer tenta deduzir por mais místico que seja o conceito de vontade como essência do mundo da natureza o Schopenhauer tenta deduzir algo que você não vai ver no irracionalismo posterior o irracionalismo posterior especialmente do Heidegger é completamente acertórico você não tem dedução você tem acerção o tempo todo é assim porque eu falei não tem discussão com antecessores ou contemporâneos o Heidegger inclusive rejeita o debate por princípio isso o Olavo de Carvalho faz também vocês já devem ter ouvido aquela história não discuta com o comunista xingue ele isso apesar da vulgaridade é um elemento filosófico o caráter acertórico do pensamento irracionalista posterior a Schopenhauer as razões para isso eu ainda não consegui investigar admito isso é um elemento que o próprio Lukács não coloca como vai se tornando cada vez mais acertórico o irracionalismo e muito menos dedutivo por mais absurda que seja a dedução como já vi no caso de Schopenhauer então como Schopenhauer deduz a vontade ele parte assim ele deduz por analogia mas ele faz o seguinte qual que é o fenômeno que nós estamos mais familiarizados que nos mais é natural ele vai falar que é o nosso próprio corpo então o que a gente vai observar com esse fenômeno que nós chamamos de corpo é é que alguma coisa que está ditando basicamente o fluxo dele embora seja um fluxo empírico contingente tem alguma coisa que está ditando ele e o Schopenhauer vai dizer é a vontade é a nossa vontade basicamente e aí a partir de um procedimento analógico o Schopenhauer vai basicamente estabelecer a vontade não a vontade individual mas uma vontade quanto uma força cósmica analogicamente ele vai estabelecer a vontade como a essência de toda a natureza se a vontade é a essência do fenômeno que nós temos mais próximo mais natural a nós que é o nosso próprio corpo consequentemente por analogia a vontade ela é o elemento estruturante da própria realidade da própria natureza é basicamente assim que ele vai estabelecer simplificando bastante mas vocês podem ler é basicamente isso é e o Schopenhauer ele vai ressaltar o caráter intuitivo da apreensão da vontade lembrando que a intuição por si só não constitui um elemento do irracionalismo embora seja meio místico e tal mas a gente vai ver eu vou citar o Lukaku sobre isso mas olha o que o Schopenhauer fala sobre esse caráter intuitivo da apreensão da vontade o caráter intuitivo que ele indica o que? que a vontade ela nunca pode ser aprendida através de mediações mas somente imediatamente intuitivamente como um salto para esse reino místico das essências que está apartado do mundo do fenômeno então olha o que diz Schopenhauer página 170 sempre o mundo como sempre citando aqui o mundo como vontade como representação contudo o termo vontade que como uma palavra mágica deve desvelar-nos a essência mais íntima de cada coisa na natureza de modo algum indica uma grandeza desconhecida algo alcançado por silogismos mas sim algo por inteiro imediatamente e tão conhecido que aquilo que é a vontade sabemos e compreendemos melhor do que qualquer outra coisa seja o que for até os dias atuais subsumiu-se o conceito de vontade sobre o conceito de força eu porém faço precisamente o contrário intento pensar cada força da natureza como vontade então a gente viu o caráter intuitivo dessa vontade intuitivo como Schopenhauer coloca não pode ser alcançado por silogismo silogismo como a gente sabe é o procedimento racional que o Hegel estabelece e o próprio Kant também na verdade não se trata de aprender a vontade por uma uma investigação racional mas tão somente imediatamente você aprende a força a desculpa a vontade da qual todas as forças da natureza não são mais que manifestações então pegar aquela parte que eu discuti e já tá ficando tarde acho que eu não vou nem entrar no Nietzsche hoje pessoal ai caramba eu queria falar do Nietzsche eu vou falar bem rapidamente do Nietzsche só alguns elementos mais sociais da filosofia dele mas vamos lá voltar aqui só já tá acabando Schopenhauer queria tocar nessa questão da intuição e como só a intuição por si só não é um um elemento indelível do irracionalismo a gente pensar assim o jovem Schelling eu tô pegando um exemplo que o Lukács mesmo coloca o jovem Schelling se propõe que o conhecimento do absoluto o absoluto pro Schelling não é uma determinação transcendente e sim seria a totalidade das mediações que constituem a essência objetiva da realidade que você pode aprender objetivamente ele coloca que você aprende intuitivamente essa totalidade há um elemento místico sem dúvida mas não é irracionalista por quê? porque é uma essência objetiva dos fenômenos e uma essência objetiva dos fenômenos que permite com que o Schelling elabore elementos de uma historicidade que vai inclusive da natureza até o ser social não necessitamos da natureza até o espírito enquanto uma evolução marcada por saltos um caráter de revoluções do próprio espírito mas que é uma determinação objetiva dos fenômenos o irracionalismo o irracionalismo é o que? é o conhecimento não racional intuitivo da essência não objetiva dos fenômenos então eis a diferença fundamental é aqui para dar uma para fundamental que eu estou falando eu cito aqui o Lukács na página 199 da destruição da razão ele vai falar essa diferença em parte isso tem a ver com a diferença entre suas respectivas teorias do conhecimento Schelling é um idealista objetivo Schopenhauer um idealista subjetivo isso significa que para o primeiro embora sob uma forma crescentemente distorcida pela mística e pelo irracionalismo o Lukács coloca aqui irracionalismo mas eu discordo eu acho que ele também ele colocou mais por não por uma definição concreta distorcida pela objetividade da realidade ainda existe de algum modo em particular a concepção juvenil do sujeito objeto idêntico é uma expressão mistificada do pressentimento de que o homem a consciência humana é por um lado o produto do desenvolvimento na natureza e que por outro alcança essa identidade na intuição e por outro alcançar essa identidade na intuição intelectual implica um conhecimento uma elevação ao plano da autoconsciência desse processo objetivo da natureza então o jovem Schelling no caso parte da intuição que é um elemento místico mas para chegar num conhecimento objetivo desse processo de antropogênese do homem aí eu continuo na citação vou voltar aqui para a citação do Lukács ao contrário em Schopenhauer a relação entre sujeito e objeto é colocada de antemão de maneira bem distinta já citamos as declarações de Schopenhauer referentes a isso elas culminam no fato de que não pode haver objeto sem sujeito de que aquilo que denominamos realidade mundo fenomênico é idêntico à nossa representação ele adere portanto à forma berkeleiana do esse ex percepido o ser o ser é ser percebido basicamente que é como eu falei que é basicamente a ontologia de toda a filosofia burguesa que se trata de uma hipostasiação do aparato sensorial humano enquanto estrutura básica ontológica da própria realidade né então a gente viu basicamente o Schopenhauer acho que dá aqui para encerrar isso a questão do Schopenhauer então a gente viu de um modo geral como o pessimismo do Schopenhauer que é a essência que é o elemento mais importante da filosofia como ele tem que derivar como ele se estrutura a partir daquela ontologia básica do pensamento burguês especialmente do pensamento irracionalista ele parte de o que? de uma ontologia empírica no caso o mundo como representação e de um arcabouço de uma essência mística desse mundo da representação que vai aparecer no Schopenhauer como vontade e a partir da vontade do caráter cego dessa vontade o caráter irracional dessa vontade o Schopenhauer vai derivar o seu pessimismo a partir também de uma análise puramente empírica dos fenômenos no qual ele nega toda a historicidade constantemente ele rejeita negando a historicidade negando as mediações negando a gênese de novas determinações a partir dos fenômenos ele há de negar ele há de colocar que toda ação humana social é completamente fútil e por essa razão é por essa razão basicamente toda ação humana é fútil então a única coisa que sobra é você se retirar da vida social e contemplar piedosamente a miséria basicamente o caráter trágico do mundo no qual você só vai encontrar conforto nas grandes obras de arte que também representam o caráter trágico do mundo e da própria realidade então essa é basicamente a síntese da filosofia do Schopenhauer que a gente viu então como a partir daquela ontologia básica do pensamento burguês o Schopenhauer dá uma vazão prática que reflete a situação específica da burguesia alemã naquele momento histórico eis aí o fundamento da sua relevância são oito e meia já eu só iria até as nove nove e pouquinho o que vocês acham da gente interromper aqui para dar tempo de tomar um trago também que ninguém é de ferro e aí na próxima a gente volta ali no Nietzsche e aí a gente vê que a gente consegue abordar do Heidegger a gente vai se arrumando na próxima a gente vai até mais tarde pode ser e aí o que é o que é o que é